E aí galera, seja bem-vindo ao BBP021, estou aqui mais uma vez fazendo vídeo somente em áudio com a imagem de eu decorrer do nosso time da página no Cartola FC. Gente, essa é a nossa pontuação na última rodada, muito mal, nosso patrimônio, nosso total de pontuação. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo Undef, a Forçação de Torrentes e Deficientes Físicos. E essa daí é a nossa nova vinheta que está soprando agora para vocês, sem som mesmo, tá? Gente, nosso cartão FC nessa rodada 4, vem com uma dificuldade para nós da liga do BBP021. E nós vamos dizer o motivo, a pontuação da rodada passada ficou entre o 19º, no geral, com um 5,5 de ponto, ponto 65. Uma pontuação muito abaixo. Os cinco primeiros da rodada passada foram São Paulo, Rio, Negrino, com o Hulk de Capitão. O segundo, Bruno, Brasileirinho, FC, também com o Hulk de Capitão. O terceiro, São Paulo, 2022, RN, com o Dudu de Capitão. Então, o quarto colocado, Brasileirinho, com o Hulk de Capitão, também. E o quinto colocado, Boa Vista, três pontes de FC, com o Hulk de Capitão, também. Gente, essa rodada eu falei que seria muito difícil porque não terá o Flamengo na rodada. Nossos três primeiros colocados da rodada, nossos cinco primeiros colocados da rodada, tirar, até então, agora, o campeonato. São Paulo, 2022, RN, com o Dudu de Capitão. São Paulo, Rio, Negrino, subiu sete posições e assumiu a segunda colocação com o Hulk de Capitão. O terceiro é o Rezende, FC, com o Hulk de Capitão. Perdeu uma posição. E o Briarca, o quarto colocado, ganhou sete posições também na tabela, com o Hulk de Capitão. E o quinto colocado, quem perdeu duas posições foi o Rio vs São Paulo, FC, também com o Hulk de Capitão. O que eu estava falando a respeito da rodada, é que o Flamengo está fora da rodada. Então, Fluminense e Botafogo formaram o nosso time nessa rodada. Então, mudamos novamente a formação para se enquadrar no melhor desses dois times até aqui, que tem sido a defesa. O Fluminense e o Botafogo. O Botafogo, depois daquela derrota para o Corinthians, não tem sofrido tanto atrás. E o Juventude tem um ataque não muito bom. Por isso, o Fluminense e o Botafogo são fortes na defesa para a rodada. E vamos com a seguinte formação. Luiz Castro, que é assim que do Botafogo, é o nosso treinador, por ser bem baratinho. O Fábio, pela defesa inconsistente, é o nosso goleiro. Na defesa, eu botei três dragueiros, com o D de Vibrário de Nino, a defesa titular do Fluminense, e o Cuesta do Botafogo, por ser o baratinho, o bom embaraço da rodada. Na lateral direita, o Saraiva, que é o nosso lateral. E eu coloquei o Marlon na esquerda. Mas por que não está o Marlon e está o Jonathan Silva do Botafogo? Porque automaticamente vai haver a troca devido ao Marlon entrar no lugar do Jonathan, que não vem jogando já há um tempo com o Botafogo. No meio de campo, existe uma dúvida. O Shai, essa é a dúvida. Mas se ele não começar jogando, ele entra no decorrer do jogo. Mas mesmo assim, tem o ganso no banco, para caso ele não entre no jogo do Botafogo. No meio de campo, junto com o Shai, nós temos André, do Fluminense, e o Patrick de Paulo, muito indicado para a rodada. Está no top 20 dos mais escalados na rodada. Ele e o Cuesta estão no top 20 dos mais escalados da rodada. Na frente, nós temos El Toro e German Cano, uma dupla letal, que tira a gol, que precisa fazer gol também na rodada, para nos consagrar. O El Toro, pela melhor fase, é o nosso capitão nessa rodada. Então, o 5-3-2, é o nosso capitão nessa rodada. O banco de reserva tem Gacito Fernandes, Felipe Sampaio, o Marlon, como eu já falei, o Gans e o Luiz Henrique, que é uma dúvida. Todos vão estar aptos a jogar Chilão nos ônibus, que eu botei mesmo de propósito, para que haja substituição do Marlon. Tá bom? Galera, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deixe o joinha, compartilhe, comentem, curtem aí, fortaleçam o meu trabalho, que não vou te falar, não vou esconder de vocês, tá difícil mesmo gravar, tá difícil continuar, tá difícil ter motivação, mas eu tô persistindo, eu tô lutando, eu tô acreditando que o dia de amanhã será melhor que o de hoje. Os vídeos de amanhã serão melhores do que o de hoje, e isso vocês podem ter uma garancia minha. Não deixe de comentar no vídeo também. Valeu!